Sejam bem vindos Hoje é segunda-feira dia 23 de setembro de 2019 Neste vídeo vamos falar sobre CNH caçada A pergunta é Posso recuperar a minha CNH depois de caçada? A resposta é sim Porém, depois de cumprir todas as determinações do DETRAN Há uma grande diferença entre CNH suspensa e CNH caçada A CNH suspensa acontece quando o cidadão condutor Durante o período de 12 meses Ele acumula 20 pontos no seu prontuário A partir desse momento A partir dos 20 pontos acumulados no prontuário deste condutor A CNH dele é suspensa Se este cidadão voltar a dirigir Sem a CNH que está suspensa E for flagrado Ele tem a CNH caçada Então essa é a diferença de CNH suspensa E da CNH caçada Depois dela caçada Ele vai ter que cumprir algumas determinações do DETRAN Para ter o seu direito de dirigir restaurado Uma delas será passar logo dois anos sem dirigir É a primeira punição de quem tem a CNH caçada Quando o cidadão tiver a CNH caçada Ela deve ser entregue ao órgão de trânsito E nele ficará retida Até que o cidadão cumpra Todas as determinações Para recebê-la de volta Então vejam A primeira punição Já é os dois anos Que ele passará sem dirigir Além de pagar Algumas taxas Para a emissão da nova CNH Quando ele for receber Vai passar pelos exames de vista Médico, psicotécnico E testes de direção prática E exames teóricos Tudo isso faz parte De todo esse processo Para receber de volta a CNH Que foi caçada Antes de fazer os testes Teórico e prático Ele precisa participar De um curso de reciclagem Hoje alguns DETRANs do país Já fazem esse curso à distância Não é necessário ser presencial Ele pode fazer o curso à distância E ir no DETRAN apenas Prestar o exame Prestar a prova Então todo o curso é feito à distância Mas a avaliação tem que ser presencial no DETRAN Nesse treinamento Nesse curso de reciclagem Ele vai rever Matérias como Relações interpessoais Direção defensiva Legislação de trânsito Primeiros socorros Dentre outros Após esse curso Reciclagem Ele vai prestar um exame Chamado exame teórico Onde ele precisa acertar Pelo menos 70% das questões Ele vai receber uma prova Com 30 questões Dessas ele precisa acertar Pelo menos 21 questões Para ser aprovado Se ele não for aprovado Neste teste Ele tem que refazer Todo o processo Já se ele for aprovado A sua CNH será devolvida E ele pode voltar A dirigir legalmente Então há uma diferença Como falamos Entre CNH suspensa E CNH caçada E a pergunta é CNH caçada pode ser recuperada? A resposta é sim Desde que cumpridos Todos os requisitos Dados pelo DETRAN Que é o Departamento Estadual De Trânsito Muito obrigado a todos Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo